Vai, vai na boca! Xala, moleques e bonecas! Beleza? Rezendível aqui! Trazemos pra vocês mais um vídeo! E bom, galera, dessa vez só trazemos pro canal mais um... Vlogger! Bom, pessoal, o vlog de hoje é mais um episódio aqui de... Merino! Contra... Merino! Olha só! Elas estão animadas porque elas estão ganhando! Tá 1x0 pras meninas, mas hoje, galera, nós vamos ter uma competição que é muito, muito, muito divertida! E vocês estão vendo que tá aqui atrás da gente, que é o Futsabon! Futsabon, galera, o Futsabon é super divertido, super massa! E aí vai funcionar da seguinte forma, serão dois tempos, cada tempo de cinco minutos, tá? Cinco minutos, então assim, parece que é rápido, mas cansa! Parece a eternidade, Lidia! Muito! Eu já tô cansado, pode pensar! Então, é tenso! E aí a gente vai fazer da seguinte forma, um tempo, o time escolhe quem começa e tal, né? E aí são três jogando, um no gol e dois na linha, contra três do outro time também. E os outros dois ficam ali no banco de reserva. Torcida! Torcida, torcendo, dando apoio moral. E aí, depois que der os cinco minutos, troca de lado os times e aí a gente continua o jogo trocando as pessoas, fechou? Fechou! O time que fizer mais gols vai vencer, entendeu? Então assim... Vai ser em regra? Essa sim! Não, a regra... Tipo se eu quiser puxar o cabelo da Menela Jones, eu falo! Não! Pode! Não! Não! Calma, não! Não! Vamos, vamos... Se eu quiser pegar a cabeça de alguém, eu vou fazer assim! Não, pelo amor de Deus! Você pode avançar, vai ser falto! Nossa, vai pegar o trofudão! Vou pegar com a mão, não! Vou pegar com a mão, só o goleiro, tá? E aí, enfim, são essas as aulas, fechou? E aí, cara, vamos ver quem vai vencer. A gente precisa vencer, senão nós já vamos fazer dois a zero na gente. Não, eu vou vencer, hein? Eu vou tirar os filhos todos, essa tudo puxou. Nossa! As unhas, vai tudo dar manhada em nós. O cabelo fica pintado, vai sair tudo, viu? Ô, galerinha, olha bem a cara da Marina, da Mirella e da... A ideia é que depois do vídeo, depois da água, vão ser outras pessoas. Olha só! Tá manando! Vai ficar um quilo de pó! Bom, amigo, é aplique, é frio, é lente. Gente, é isso! Eu quero pedir pra vocês deixarem muito like nesse vídeo. Quanto like! 100 mil likes pra série continuar. Cara, primeiro vídeo arrebentou, estourou. Então vamos continuar assim todos os dias às duas horas da tarde, tá? Lembra também de se inscrever no canal. Cara, vamos lá! R$29 milhões, manda aí pra geral, pros amigos, pra todo mundo. E lembra de seguir a gente aqui, ó. Segue lá! Segue, 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 segue. Pra vocês ficarem ligadões em tudo, tá bom? Então é isso aí agora. Bora começar esse negócio. Os meninos vão se reunir e vão ver quem vai começar. E as meninas também, fechou? Bora lá! Bora lá, então, galera! Vai começar! Eu, Massafera na linha, Rossini no gol, Marina, Pamela na linha e... Aramoscone no gol! Tábei, vai, vai, sai daqui! Tem, 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 tem e vamos lá! 3, 2, 2, 3, 2, 1, mostramos! Teve, descontrole! Vai, vai! Ai, vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Tomei, comei! 30 mil! Ramal! 3, 2, 1, 2, 1. Vai, vai. Vai, menina! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai! Vai, vem! Vamos, vamos! O que é isso, cara? Eu vi uma mão aqui da câmera Mas o chute foi com o pé Então, GOL DAS MENINAS E, ó, vou falar um negócio, tá? Tá 1x0 pras meninas E foi só 1 minuto e 5 segundos Só pra avisar Vale sim Joga ali pra fora a bola E pode jogar Vai, vai Joga aqui, vai Vem, vem, vem Agora vai Vai, vai 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 Amiga, amiga Vai 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 Ele botou o braço Não valeu, eu fui com o cotovelo Ai, mano, que... Ok, dá 1x0 pras meninas ainda Bora lá, gente Já recuperou todo mundo Vai Vai Afoca ela Afoca ela Vai, volta Amiga, vem Amiga, vem Amiga, vem Agarra, agarra Calma, moça Vai Gol, 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 gol 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 Ah, moleque 2x3, ela foi comprada Dá na Mascote 1x1, galera 1x1 E vamos lá que tá só o primeiro tempo 2 minutos e é tempo de jogo Vamos lá Vai Bura Bura Vai 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 Merced Vai, você campeão Vai Vai Bura Vai Bahia Vai Vai Miga Vai Chuta, chuta Tad Vai Vai time Você vai cair Toma Vai Phil vai Vai Ai meu Deus! Ai meu Deus! Sai! Ai meu Deus! Foda-se! 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 Ai direira! Foda-se! 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 2 a 1 dos meninos! Vai! Vai! 2 a 1! Vai! Foda-se! Foda-se! Ah! Foda-se! Foda-se! Vai! Foda-se! Vai! Não paliu! Foda-se! Foda-se! Vai! 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 Aê! Aê! Mano, a Marina deu um golpe de judô! Ela me deu um hipom aqui! O Otá me empurrando ali! Vai! Vai! Vamos ganhar! Vai! 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 Tira! 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 Boa! Ele botou a mão! Vai! Graças a Deus! Mano, que jogo! Vai! Vai! Joga aqui pro Neymar! Vai! 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 Nossa! Vai! 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 Vai lá! Vai lá! Vai! Vai amiga! Vai! 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 Muito bom! Muito bom! Vamos! Vamos! Para segurar a goleira! A gente estava começando! 3 a 1! Vamos ver quem agarra mais! 3x1, 3x1, 3x1 masculino, 3x1, 3x1, vamo lá, vamo lá Vai menina Meu Deus Que que é isso? Jogou meu goleiro lá pra fora Jogaram meu goleiro lá pro outro lado 2x2 3x2 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 Cadê o João? Vamo lá A Ana reclama até com um abraço a ela Vai lá Vai Não, você é magra Vai, vai, vai Soca devagar Vai, vai 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 lá, ultimo minuto No primeiro tempo Vai 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 Nossa velha, mais de novo hein A golpe te juntou Vai 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 Mano 3x3 3x3 Mano, no primeiro tempo 3x3 no primeiro tempo Vamo lá Faltam 30 segundos 30 segundos pra acabar o primeiro tempo Tá 3x3 E vai, volta Virou hug ог o primeiro tempo Vai, vai plantemos demanda Vai, vai 6x Vai Vamos Vai Vai! Pera aí! Pera aí, você quer ir voltar aqui! Acabou! 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 Goleiro não acabou de goleiro! Primeiro tempo encerrado, galera! 3 a 3! Que joga! Final de Libertadores! Final de Libertadores! Pelo amor de Deus! Bora lá! Vamos lá então, galera! Segundo tempo, tá 3 a 3! Lembrando que quem ganhar esse tempo aqui, leva o ponto da competição! Agora, entrou Mirella, entrou Laís e ficou a Marina! Marina! Marina ficou! Eu fiquei! Entrou João e entrou Muca! Agora, vamos lá hein! Vai! Vai meninos! 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 Vai! Vai meninos! Vai! 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 Tira os cílios da Mirella! Vai! Pega! 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 Vai! Vai! Joga pro Resenha! Isso! Vai! 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 Meu Deus! Vai! 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 Vai, Mirella! Vai! Vai! Vai João! Vai João! Vai! Vai! Vai João! Vai! Vai! Ára! Aaaaaaaaaaaaaaaa!!! Não peguei a mão! Não usou! Eu vou na navegacia! É um touro! Ela é louca! Beleza! 4x3 aí para as meninas Vamos lá o tempo Um minuto vai! 4x3 para as meninas vamos ver Eu vou roubar! Vamos virar, vai! Pega, pega! E joga! Vai, vai, vai! Relaxa! Nossa, eu tô muito ruim! Vai! 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 É um gol que tem que fazer! Vai! Vai, joga na boca! Vai! 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 Vai, João! Vai! Vai! Vai, João! Vai, João! Pode me! Isso! Isso! Boa! 4x4! 4x4! Vai! Vai! Vamos, time! Final da Champions! Vai! Vai! Joga refrigerante nela! Vai, vai! Calma! 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 Vai, Recente! Joga refrigerante nela! Vai! Volta pra mãe! Volta pra mãe! Vai! Volta pra mãe! Vai! Calma! 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 Vai! 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 É virada! É virada! Boa! Filossame! 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 5x4! Viramos! Vamos lá! Vamos mais! Vamos fazer gol! Vai! Tar положa! Vai! 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 Vai!! Vai 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 Vai! Não deixa o estômago! Vai! 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 Segura o tempo! Vai! Isso! Vai! 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 Ela tá com a mão na bola! Vai! Olha o gol! Pala aí! Pala aí! Gol! Gol! Vai! Gol! 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 Eu não quero! Gol! Mano! Seis a quatro! Alguém quer vir no gol um pouquinho? Seis a quatro! E falta um minuto e vinte! Um minuto e vinte! Vai! 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 Seis a cinco! Vai! 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 Seis a cinco! E falta quanto tempo? Meu Deus! Gente! Faltam cinquenta segundos! Tá bom! Tá bom! Vai! Vai! Segura! 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 Não tomo! Vai! 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 Não toma! Vai! 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 Não toma! Não toma! Vai! 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 Isso é gol! 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 Valeu! Isso é gol! É tudo enrolado aqui! Valeu! E agora? Valeu! Valeu! Isso é gol! Isso é gol! Porque você errou! Errou! Ok! Vamos aceitar! 6x6! 7x7! E faltam... 30 segundos! Vai gente! Vai lá! Praticamente quem fizer ganhou! Vai menina! Amiga! Vai lá! Ele jogou com João velho! 30 segundos! Vai! 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 Pega a mão! Segura a mão! Vai amiga! Vai Max! Vai! 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 Vamos lá! Quanto tempo! Calma aí! Oh! 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 Vai Marinho! Vai! Vai João! Vai Marinho! Vai! Vai! Acabou! 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 Prorrogação! Acabou! Meu... Deus! Acabado! No céu! Acabou o jogo! E acabou empatado hein! E agora? Agora? Agora! Agora acho que quem fizer ganha! Ai meu Deus! Fizer ganha! Vamos! 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 Vamos lá hein! Tô velho mas não tô morto! Vai! Meu Deus! Vai! 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 4 gols! Foi gol! Acabou! 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 Ah mulher! Eu não acredito! Eu ganhei! Que jogo! Eu ganhei! Que jogo! Eu ganhei! Temos aqui o jogo! E vou falar hein mano! Foi de pé! Foi muito difícil! Nossa! De igual pra igual! Acho que não valeu! Acho que não valeu! Acho que deve ter de novo! Sério! Tá ótimo! Tá ótimo! Eu ganhei todo o João! Cuidado! Vira aí! Vira aí! Tô com muita dó! Nem sei se fui eu! Aqui ó! Nossa! Eu descobri nessa partida que tem uma lutadora de judô! Nossa! Você é louco! Ela não tinha falado pra gente não! Mas eu faço! Eu fiz Karate e Muay Thai! Ah! Isso! Percebeu! Que nós fiquem de academia! Porque eu tava lá assim! Do nada eu só sentia assim ó! A corrinha dela! Eu vi ela de um canto e eu ia pro outro! Caramba! Você é louco mano! Mas enfim gente! Então no final ficou 7x6 pra gente! Isso! 7x6! Último gol! Fizemos aí! E agora tá 1x1 na competição! Meninas e as meninas! Elas ganharam aí a competição do funk! Meninos! 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 Fim! Tô falando que o negócio tá acirrado! Ela ganhou a primeira do funk! A gente ganhou agora do Futo Sabão! E o desafio de amanhã no... Ai Jesus da Glória! O desafio de amanhã vai ser... Vai ser tenso! Mas é isso! Então arregaça de like esse vídeo! 100 mil joinhas é a meta! Se inscreve no canal porque ela chega a 29 milhões! Manda aí pra todos os seus amigos! Tem certeza absoluta! Tem certeza absoluta! Tem certeza absoluta! Se você mandar no grupo do zap para os seus amigos! Eles vão assistir! Vão curtir! E vão se inscrever! Fechou? É isso! Lembra de seguir a gente aqui! Segue nas redes sociais! Só galera massa! Só gente top! Da hora! Tá bom? Tá da hora! Só gente de coração bom! Muca mais ou menos! Muca mais ou menos! Muca mais ou menos! Só que eu tô gordo! Tão zoando com um gordo! Enfim! É isso gente! Um beijo pra vocês! Valeu! Falou e... Tchau! Não saia no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui! São vídeos bem legais! Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante! Então clica aqui rápido! Pra vocês poderem assistir! Só vídeo massa! Só vídeo top! E clica que é nóis! Fala!